Boa noite, povo, que eu Boa noite, povo, que eu cheguei Mas outra vez Apresenta meu vaianá Eu vou cantar Com muita alegria Vou apresentar Essas vaianá da Maria Boa noite, povo, que eu cheguei 5, 5, 4, 3, 2, 1 C'est parti Eu cheguei Mas outra vez Apresenta meu vaianá E eu cheguei Mas outra vez Apresenta meu vaianá Eu vou E eu cheguei Mas outra vez Apresenta meu vaianá Eu vou cantar com muita alegria Vou acreditar nessa baiana camada Eu vou cantar com muita alegria Vou acreditar nessa baiana camada Baiana, Baiana Baiana, Baiana Bahia na Bahia